A minha felicidade é adorar-te, Senhor Quero fazer a tua vontade E ser merecedor do teu amor Aonde eu chegar, por onde eu passar Ser visto como um servo de Deus É bem melhor assim ter o Senhor aqui É tão bom a gente ser servo de Deus Quero adorar o Senhor, vou adorar o Senhor Pra ser merecedor do teu amor Quero adorar o Senhor, vou adorar o Senhor Estou feliz por ter sempre me engordou Quero adorar o Senhor, vou adorar o Senhor Pra ser merecedor do teu amor Quero adorar o Senhor, vou adorar o Senhor Quero adorar o Senhor, vou adorar o Senhor Porque o Senhor sempre me guardou E sou o Senhor, vou adorar o Senhor Ou, ou, ou Meu irmão, a tua vida vai mudar Pois tenha certeza Pois Deus já decretou no altar Ele já derrubou todas as barreiras Se quer ir pro céu, pede adeus Mas pede com fé, lá tem um lugar que já é seu Se quer ir pro céu, pede adeus Lá tem um lugar que com certeza já é seu Meu irmão, a tua vida vai mudar Pois tenha certeza Meu irmão, a tua vida vai mudar Pois tenha certeza Pois Deus já decretou no altar Ele já derrubou todas as barreiras Se quer ir pro céu, pede adeus Mas pede com fé, lá tem um lugar que já é seu Se quer ir pro céu, pede adeus Lá tem um lugar que com certeza já é seu Meu irmão, a tua vida vai mudar Pois tenha certeza Ah, 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 ah Ah, 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 ah Alô, glória a Deus Acredito que um dia Jesus vai voltar Os escolhidos ele vai levar E esse dia logo vai chegar Ele está perto sim Pois naquele grande dia que Jesus volta Um preparado os poucos vão estar E esse dia logo vai chegar Pois se prepare aí Acredito que ele vai voltar Já estou me preparando Pois não vou ficar Acredito que ele vai voltar Já estou me preparando Não quero ficar Acredito que um dia Jesus vai voltar Os escolhidos ele vai levar E esse dia logo vai chegar Pois está perto sim Pois naquele grande dia que Jesus volta Acredito que um dia Jesus vai voltar E esse dia logo vai chegar Pois se prepare aí Acredito que ele vai voltar Já estou me preparando Não quero ficar Acredito que ele vai voltar Acredito que ele vai voltar Já estou me preparando Não quero ficar 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 Não há nada que possa comparar O poder que tem o meu Senhor E mais forte que o calor do sol Maior que o universo é o meu Senhor E não tem como alguém duvidar Que tudo isso ele quem criou Fez nossa vida, fez terra e mar Com certeza não tem como comparar Sei que lá no céu existe um criador sim Sei que está comigo o tempo inteiro Nunca se afastou, não me deixa só É por isso que ele é meu bem maior Sei que lá no céu existe um criador sim Sei que ele está comigo o tempo inteiro Nunca se afasta, não me deixa só É por isso que ele é meu bem maior Ele é meu bem maior Não há nada que possa comparar O poder que tem o meu Senhor É mais forte que o calor do sol Maior que o universo é esse meu Senhor Não tem como alguém duvidar Que tudo isso ele quem criou Fez nossa vida, fez terra e mar Com certeza não tem como comparar Sei que lá no céu existe um criador sim Sei que ele está comigo o tempo inteiro Nunca se afasta, não me deixa só É por isso que ele é meu bem maior Sei que lá no céu existe um criador sim Que ele está comigo o tempo inteiro Nunca se afasta, não me deixa só É por isso que ele é meu bem maior 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 Você sumiu faz um tempo que eu não te vejo E do nada saiu alimentando a carne e o desejo Você abandonou As horas se escondia você fez Ô meu filho, eu sou teu senhor Saia desse mundo e volte de uma vez Você abandonou As horas se escondia você fez Ô meu filho, eu sou teu senhor E saia desse mundo e volte de uma vez Volta, volta, volta filho Sai desse mundo e vem pro paraíso Volta, 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 volta filho Ou sai daí de você eu preciso Volta, volta, volta filho Sai desse mundo e vem pro paraíso Volta, volta, volta filho Ou sai daí de você eu preciso Você abandonou As horas se escondia você fez Ô meu filho, eu sou teu senhor E saia desse mundo e volte de uma vez Volta, 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 volta filho Ou sai desse mundo e vem pro paraíso Volta, volta, volta filho Ou sai daí de você eu preciso Volta, volta, volta filho Sai desse mundo e vem pro paraíso Volta, 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 volta filho Ou sai desse mundo e vem pro paraíso Tudo que eu tenho eu entrego meu Deus Meu advogado é o meu senhor Ele garante minha volta por cima Me fez chegar até aqui minha vida mudou Foi, 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 foi o meu Deus Foi, foi o meu Deus, foi, foi o meu senhor Foi, foi o meu Deus Aquele que morreu na cruz pra mim nasceu a luz Tudo que eu tenho eu entrego meu Deus Tudo que eu tenho eu entrego meu Deus O meu advogado é o meu senhor Ele garante minha volta por cima Me fez chegar até aqui minha vida mudou Mas tudo que eu tenho eu entrego meu Deus Foi, 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 foi o meu Deus Foi, 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 foi o meu Deus Aquele que morreu na cruz pra mim nasceu a luz Eu, foi, 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 foi O que seria de mim sem a tua força? O que seria de mim sem as tuas mãos? Eu estava perdido e caído Meu Senhor aí nesse mundão Sem tua presença não sei caminhar Preciso do Senhor para me guiar Fora do seu caminho é muito escuro O Senhor que faz eu enxergar Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Cuida de mim Senhor cuida de mim Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Senhor cuida de mim Cuida de mim O que seria de mim sem a tua força? O que seria de mim sem as tuas mãos? Eu estava perdido e caído Meu Senhor aí nesse mundão Sem tua presença não sei caminhar Preciso do Senhor para me guiar Fora do seu caminho é muito escuro O Senhor que faz eu enxergar Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Cuida de mim Senhor cuida de mim Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Senhor cuida de mim, cuida de mim Sem tua presença em minha vida, eu não sou capaz Pois o que me leva a ser forte, tá ligado em ti Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Contigo forte sou, porque eu tenho fé em ti Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Contigo forte sou, porque tenho fé em ti Eu tenho fé em ti Sem tua presença em minha vida, eu não sou capaz Pois o que me leva a ser forte, tá ligado em ti Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Contigo forte sou, porque tenho fé em ti Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Eu tenho fé em ti Eu tenho fé em ti Vou olhar para o céu, ao Salvador vou clamar Porque é dele minha vida Porque é dele minha vida, é ele quem guia E eu não vou desviar Se o Senhor permitir chegar até aqui Não desistirei jamais Porque é dele minha vida, é ele quem guia E eu não olho pra trás Porque é dele minha vida, é ele quem guia E eu não olho pra trás O que é dele, minha vida, é ele que iria E eu não olho pra trás O que mais é dele, minha vida, é ele que iria E eu não olho pra trás Eu vou olhar para o céu Ao Salvador vou clamar O que é dele, minha vida, é ele que iria E eu não vou desviar Se o Senhor permitiu chegar até aqui Não desistirei jamais O que é dele, minha vida, é ele que iria E eu não olho pra trás O que é dele, minha vida, é ele que iria E eu não olho pra trás Então é dele, minha vida, e é ele E eu não olho pra trás O nome dele é Felton Produções E esse é Moral Vou continuar fazendo o meu melhor aqui Porque eu não tenho preço, mas Deus em mim vê valor Não quero ser mais eu, mas em Cristo vivei Não é o suficiente, mas eu vou vencer A caminhada é longa, mas eu vou chegar Vou seguindo sem desvios pra não me atrapalhar Não quero ser mais eu, mas em Cristo vivei A chance de ir pra glória não posso perder Eu quero acertar E eu vou Eu já errei demais E Deus me perdoou Não vou mais errar E não vou Eu lembro Muito bem o quanto me livrou Vou continuar fazendo o meu melhor aqui Porque eu não sei Porque eu não tenho preço, mas em mim Deus vê valor Não quero ser mais eu, mas em Cristo vivei Não quero ser mais eu, mas em Cristo vivei Não quero ser mais eu, mas em Cristo vivei A chance de ir pra glória não posso perder Eu quero acertar Eu quero acertar E eu vou Eu já errei demais Eu já errei demais E Deus me perdoou 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 Não vou mais errar e não vou Me lembro muito bem o quanto me livrou O quanto me livrou Chama! Alô, Júlio França! Aquele abraço, meu irmão! Com minha fé eu sei que vou chegar Nesse caminho eu vou e não vou parar Deus já colocou em meu coração A certeza que Ele é luz na escuridão Deus sempre confiei em Ti Deus sempre estarás aqui Deus sempre confiei em Ti Deus sempre estarás aqui Com minha fé eu sei que vou chegar Nesse caminho eu vou e não vou parar O Deus já colocou em meu coração A certeza que Ele é luz na escuridão Deus sempre confiei em Ti Deus sempre estarás aqui Deus sempre confiei em Ti Deus sempre estarás aqui Eu sempre confiei em Ti Deus sempre estarás aqui Comigo 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 Com o Senhor A Ele vou dizer tudo o que eu preciso Porque Ele é meu Pai, Deus fiel e amigo Vou pedir que sempre me proteja Onde eu estiver e aonde eu tô Sei que sempre Ele está perto de mim E no particular a Ele vou pedir Deus Santo Me dá Seu amor Meu Deus Santo É o que peço ao Senhor Meu Santo Me dá Seu amor Meu Santo É o que peço ao Senhor Já fechei a porta do meu quarto Vou falar com o Senhor A Ele vou dizer tudo o que eu preciso Porque Ele é meu Pai, Deus fiel e amigo Vou pedir que sempre me proteja Onde eu estiver e aonde eu tô Sei que sempre Ele está perto de mim E no particular a Ele vou pedir Deus Santo Deus Santo Me dá Teu amor Deus Santo É o que peço ao Senhor Deus Santo Me dá Teu amor Deus Santo É o que peço ao Senhor Deus Santo Deus Santo Me dá Teu amor Deus Santo É o que peço ao Senhor É o que peço ao Senhor Eu teco a Kayla Deus Santo Amém 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 Obrigado.